Crianças e adolescentes participaram da Via Sacra organizada pela Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo. O evento faz parte das comemorações da Semana Santa. Os jovens mortos no massacre de Realengo no Rio de Janeiro foram homenageados. A vida do planeta nas mãos de cada habitante. Foi a mensagem que adolescentes católicos levaram às ruas de São Paulo em procissão. O alerta de que cada gota d'água é cada vez mais preciosa. Ao lembrar os passos de Jesus na semana que antecede a Páscoa, os jovens chamam a atenção para um outro martírio, o da natureza. Queremos chamar a atenção para que eles parem com a poluição dos rios, desmatamento das árvores. Se a gente continuar desse jeito, vamos acabar sem água. E uma das fontes que a gente mais precisa é a água. Se continuarmos assim, vamos destruir o nosso mundo e sem o mundo a gente não consegue nada. O homem está destruindo a natureza e eu acho que dessa maneira, protestando, a população vai pensar melhor, vai poder cuidar mais do nosso planeta. Em cada estação da Via Sacra é um elemento representado. O fogo, das queimadas, a poluição do ar, do solo, das águas dos rios. A procissão também lembrou da violência que atinge crianças e adolescentes através de uma homenagem aos estudantes afascinados em Realengo. Em cada cruz, 12 ao todo, o nome de uma vítima do massacre na escola. Uma homenagem para ela. Em comunhão, em solidariedade com essas crianças que foram vítimas desse massacre, nós queremos também trazer a realidade de tantas outras crianças que também no dia a dia são mortas pela violência, seja a violência doméstica, seja a violência da sociedade também. Então é estar em solidariedade com todo o nosso país que está comovido nesse momento e que não quer mais a morte dos inocentes, quer vida para todos a partir dos mais pequenos da nossa sociedade. Obrigado.